Todos nós já imaginamos como seria se nosso Brasil fosse um país gamer Mas por motivos políticos e de pouco apoio em esta área Não existem grandes jogos brasileiros fazendo sucesso por aí Mas o principal recurso que nós temos Que é o público O público gamer no Brasil é gigante E por isso existem brasileiros que tentam transformar o nosso sonho em realidade Então hoje eu vou mostrar a vocês Três jogos brasileiros Que parecem que são incríveis Em terceiro lugar temos o Inside Horizon Bom, pelo que o nome já diz O jogo se passa em uma prisão Só que o jogo vai ser uma espécie de RPG Tipo, dentro da prisão, tá ligado? E cara, vai ser muito incrível Porque no game você vai poder criar gangues, equipes de basquete Porque vai ter meio que uma espécie de quadro lá dentro da prisão do game E até mesmo grupos de luta, né? Muito louco No jogo terá um sistema de crafting E você também poderá ganhar dinheiro roubando ou trabalhando na prisão Na prisão também terá locais como biblioteca, refeitórios E outros setores como das celas Além do pátio, essas coisas como eu já tinha dito pra vocês A prisão vai se passar naquele tipo de prisão dos Estados Unidos, né? Por isso que são equipes de basquete, né? E vai ter as roupas laranjas E até bem Estados Unidos, tá ligado? Mas o que mais incrível nesse game É o sistema de criação de personagem Onde você vai ter milhares Tipo, é milhares de opções de personagem E é onde você vai poder criar atributos pro seu personagem Personalidade pro seu personagem Como força, futividade, persuasão e muitas outras coisas Porque o característico vai te dar uma diferença na gameplay Tipo, pra certos assuntos dentro da gameplay E isso vai ser incrível O jogo parece que vai ser bem completinho Na questão da prisão ali Dando aquele ambiente de prisão, tá ligado? E aí na descrição vai estar a página do Facebook dos criadores deste game, cara Lá expostam algumas novidades do jogo Então visitem lá, vale a pena Seguem lá o grupo deles, né? E vão próximo da lista Em segundo lugar temos Guerreiros Folclóricos Este jogo vai ser totalmente baseado nas lendas brasileiras E na mitologia indígena brasileira Bom, no game você vai encontrar Cambai Um guerreiro indígena que vai lutar contra essas criaturas do mal Como o Saci, a Mula-Sin-Cabeça, o Boto-Code-Rosa, entre outros Mas no game o Boto-Code-Rosa vai chamar só Boto-Mesmo, né? Vai ficar meio estranho Boto-Code-Rosa Né? Vai ser meio estranho Mas agora você vai pensar Ah, que lixo, os personagens escolheram, né? A mitologia brasileira também é um lixo, né? Que merda, né? Saci Quem é que quer um saci como um personagem de um game? Bom, cara Eu acho que você vai mudar sua visão a partir de hoje, cara Porque agora vocês estão vendo Uma... Uma concept De como vai ser o saci no game, cara E vocês estão vendo que é incrível, cara Como eles transformaram o saci pra um jogo É incrível, cara Ele tá com uma cara de vilão Porque ele vai ser o vilão principal, pelo que parece Do game E ele tem que ser foda, né? Ele tem que ser muito louco Ele tem que ser, tipo O... 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 O quebradão Ele tem que ser o fodão De todos, né? Além disso Tem vários outros concepts De outros... De outras criaturas do game Eu vou deixar passando algumas aí Pra vocês verem Ok? Foda, né, galera? Então agora vamos para o próximo aí Primeiro da lista Em primeiro e segundo lugar Temos 171 Você já pensou em GTA no Brasil? Provavelmente sim E tem muita gente que quer que um dia Isso aconteça Mas Provavelmente Nunca vai existir Se depender da Rockstar Mas existem uns desenvolvedores brasileiros Que estão tentando tornar O nosso sonho em realidade Sim, galera Um GTA No Brasil E esse game é 171 Que vai nos levar para o mundo Da criminalidade aqui no Brasil, cara Bom, no game você vai poder soltar casas Dirigir carros Ter armas e tudo No jogo que estilo GTA deve ter, né? É claro, né? Tem que ter bazuca Se não ter bazuca Não vai ser GTA brasileira Não vai Ali com os carros Serem brasileiros Dentro do game Vai ser incrível Imagina que louco, né? Você está lá na favela Assim Começa um tiroteio Cara, moça Muito louco, mano Muito louco É isso É tipo Cara Muito louco Vai ter as gang Vai ter as gang Ali, cara Os caras fumando maconha Mano Vai ser muito louco A gente fazendo uma chacina No game Os próprios desenvolvedores falaram Que toda Casa do jogo Vai poder Você vai poder entrar nelas Tipo Não vai faltar uma casa Que você vai poder entrar E você entrando nelas Você pode assaltá-los Mas tem que tomar cuidado Com os NPCs Que podem ligar com a polícia Então, né? Seja esperto Quando for roubar E aí, na tela Está passando Algumas imagens do game Para vocês verem Que os gráficos Não são toscos São muito bonitos Aliás E merece Que vocês Deixem o seu apoio Para os desenvolvedores Né? Aí no Na Na descrição do vídeo Vai ter o link do canal Dos criadores deste game E acompanhem Todo o desenvolvimento Deste GTA brasileiro Cara Porque Eles merecem O apoio De nós Brasileiros Se nós quisermos Que o nosso país Se torne um país gamer Então É isso, galera Chegamos ao final Da nossa lista Obrigado para você Que assistiu Se você gostou da lista Deixe o seu like Se você gostou mais ainda Deixe nos favoritos E se você gostou mais E mais ainda Compartilha para seus amigos Para se conhecer aqui O nosso canal Good Game BR Caras Então Se você gostou Como já falei Deixe o seu like E é isso Valeu Falou E Fui Tchau Tchau